Música Saída maklielos João capítulo sanolores singhualo versículo tonolores singhualo Ouvintes telespetadores no srani dovin sirakotu iha umano rifateng de vedete Macnais Jesus Cristo, hadome im Hamoto falu ho hau e tabot ser nebelum Padre Vito Brites Iha programa Haboras Vida Espiritual Ba edição atus tolo limanolo resinen Iha canal Zement TV No iha rádio nacional FM atusidaida.ida.ida.megahertz Hénkata kovintes no telespetadores Kastrani dovin sirakotu na faten Hógras maromaknian na kono iha doming paskuanian Delun dovin sirakotu Saída maklielos Pergunta Ida nebeklean Bambundu ohin loron Lielos idane halo E malakon esperansa Lielos idane halo Mosifun odyvingansa Iha hitanirain Iha mos nasaun selo Tamba lielos idane Itaharibah realidade Nasaun rua Ukrania Horusia Ohin loron buka halakona Valiolos Mabiliolos idane halo Quelle musu Se uengira lielos Mosu on avasira Funuhotuana Itahin katak Lielos idane se musu Iha hitanirain Iha tempido ohin loron Lielos idane Jesus Cristo sofredor Kais Jesus Cristo idane Vestaran ni mures Bamate Iha cruz Belun Dovin sirkoto Saída maklielos Lielos idane Lurita baraflete Ohin Eta tona Iha sexta fiera santa Iha sexta fiera santa Haliburita Centro Iha sexta fiera santa Maguita celebra Paisão Jesus Cristo Nyan Moloquatói Nyan Ita celebra Ninia Terus Ninemate No morisias Lielos Lielos Henrya Jesus Cristo Ninia Iha transfiguração craterum Lielos Mas não Estera Ocanza morisius Lielichus concilio Vaticano II Iha documento Gaudium este space número total no lorising malu neveden cruz ne for roman bm hoto cruz idane lori salvação no cruz idane lori bit lori vitória no cruz idane halibu de maho to fosse otas nebel a nesan fosse morris nebel a nesan sai morris ira dead e jesus christou cruz idane haloema bukada me cruz idane haloema buka hakmatek bayhenini fuan iha ninha socidade iha ninha familia no iha nasaun ilio iha creda delun doben sirahoto sexta fira santa srani catolica iha mundu tomak srani catolico iha mundu tomak celebra evento especial idane inclui ita timor ita celebra cristo nineteros hachujus e tos oliveranian hodibato iha foho golgota iha golgota ka foho ulun ruin mag jesus christou hosik nene is morris hosik is morris idanei atu belejetan is fong ba humanidade toma jesus christou lamatekari emersi labelle morrisies belum doben sirahoto iha calvario tutum mag jesus christou sarang ninhaan bahaman roma no hatudu lihusi sasing eskolanti nebe nihadome ho inan maria virzeng nebe foho ninha antoma dedikan ninha antoma ho dihare uinsa uangidanei nyeteros iha krus uangidane hosik nene vida iha krus latang ita latang seh maibé tang baumanidare tamba ilha sidanebe maromak halo nomaromak kriya iha celebração dene ita fahe baparte tolu iha liturgia maromak nene futar lifuang iha liturgia adoração krus iha liturgia kuminham nosimu jesus christou nene isin iha adoração krus makita tenekatak iha neba jesus christou hosik nene is jesus christou aturbuh nene vida tuir aman maromak nene plano bamondo Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.